Quando a mulher é mais esperta que o homem Ô amor, lava ali os pratos pra mim, que eu ainda tô lavando as roupas e ainda falta fazer a comida Ah não amor, pelo amor de Deus, é só colocar a roupa na máquina, quem lava a roupa é a máquina E pra você fazer a comida é só colocar a comida no fogo, quem faz a comida é o fogo Oxi, não sou seu empregado não minha amiga, pra fazer suas coisas Ah é? Quem lava a roupa é a máquina, quem faz comida é o fogo, tá certo então Amor, cadê minhas camisas aqui que tá tudo suja Ah é? Você não falou que quem lava a roupa é a máquina, vai ver se ela lavou Ô gente Ô amor, o que essas comidas tá tudo aqui nas panelas tudo crua Oxi, tô esperando o fogão fazer a comida, você não falou que é o fogo cozido? Ah é?